O povo brasileiro... Oh, my God! Chegou a hora de conhecê-los sem mais votados. As maiores personalidades do Brasil... Caralho! Receba, que é o cara da Lua de Freireiro! O melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Receba! Sim! O maior brasileiro de todos os tempos. Estreia próxima quarta, onze e meia da noite, no SBT. O outro lado desta disputa, desta noite, está uma personalidade histórica que inspira muito respeito e muito carinho. Vamos conhecer a trajetória da Princesa Isabel. Ela não era uma princesa de contos de fadas, mas foi uma heroína da liberdade. Princesa Isabel. Em 1846, o mundo assombrou-se com a aparição da Virgem Maria em La Salette, na França. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, nascia a Princesa Isabel. Aquela que seria reconhecida pela sua fé católica e pela libertação dos escravos. Em 1850, com apenas quatro anos, foi proclamada oficialmente a herdeira do trono brasileiro. Aos 14 anos, a Princesa Isabel jurou obediência à Constituição. Em 15 de outubro, a Princesa Isabel casou-se com o Conde Dã e veio morar aqui, no Palácio da Guanabara. Dizem as crônicas da época que o casal era realmente apaixonado. O Conde Dã assumiu o comando das tropas aliadas na Guerra do Paraguai. Em 1871, enquanto Dom Pedro II foi viajar pela Europa, a Princesa Isabel assumiu a regência do Brasil, tornando-se a primeira mulher a governar o nosso país. E ela só tinha 25 anos. No mesmo ano, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que deu liberdade para os filhos de mães escravas. A falta de filhos do casal preocupava toda a nação. Mas, em 1875, depois de 11 anos de casamento, nasceu aqui em Petrópolis o primeiro filho da Princesa Isabel, Pedro de Orleans e Bragança. A Princesa Isabel assumiu a regência pela segunda vez, o que provocou o início de uma campanha antimonarquista. Em 1878, nasceu o segundo filho da Princesa Isabel, Dom Luiz. A Sociedade Brasileira Contra a Escravidão foi fundada por Joaquim Nabucco. Nasceu o terceiro filho, Dom Antônio Gastão. No mesmo ano, a família retornou ao Brasil. Foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que libertou os escravos com mais de 60 anos. A Princesa Isabel assumiu a regência do Brasil pela terceira vez. Chegamos ao ano de 1888. Politicamente, o Brasil estava em ebulição. Os antimonarquistas lançavam calúnias e mais calúnias sobre a princesa, além das ameaças de que a família real perderia o apoio caso a escravidão fosse abolida. Mas, amparada pelo imperador, a Princesa Isabel assinou a lei que libertou todos os escravos, tornando o Brasil um país de homens livres. Um ano depois, os militares se rebelaram e proclamaram a república. A família real foi banida e a Princesa Isabel foi morar na França. Em 1920, a lei do banimento foi revogada e a família real poderia voltar ao país. Mas, como estava muito idosa, não pôde fazer a última viagem para sua terra natal. Em 1921, perdemos uma grande cidadã. Ela morreu em Paris com o coração partido por estar longe dos amigos de todos os brasileiros e do país que tanto amou. A Princesa Isabel fechava para sempre aqueles olhos cheios de lembranças do Brasil. Bom, a sua nobreza não estava somente no sangue, mas também nos seus gestos. Agora vamos chamar o representante da Princesa Isabel. Ele é fotógrafo, empresário e membro da família imperial brasileira. Ele é bisneto da Princesa Isabel e seu embaixador essa noite. O príncipe Dom João Henrique de Orleans e Bragança. Muito prazer em recebê-lo. É uma honra tê-lo aqui. E, príncipe Dom João, saber lidar com os políticos e as tramas do poder, isso fez parte da educação da Princesa Isabel? É uma boa pergunta, mas eu acho que a base da educação da Princesa Isabel, que aliás deve ser de qualquer homem público, é o respeito à Constituição, o respeito ao país e a dedicação irrestrita ao interesse brasileiro. Eu acho que foi essa a base da vida da Princesa Isabel, cuja maior bandeira foi a libertação, a libertação dos escravos. Príncipe Dom João, dizem que o brasileiro não tem memória, especialmente para a nossa história, né? Então, como se explica o fato da Princesa Isabel ter sido tão bem votada em nosso programa? Eu acho o contrário, é que nós temos memória, né? E acho interessantíssimo que os 12 finalistas mostram uma variedade tão importante da nossa vida brasileira, com dois esportistas que são bandeiras vivas, Pelé e Alfonso Sena, dois espirituais, espiritualistas, o Chico Xavier e a irmã Dulce, quatro presidentes, dois vivos, o presidente Fernando Henrique e Lula, que mudaram o Brasil na história recente, o Juscelino e o Getúlio. Quer dizer, a plateia, o público brasileiro escolheu bem. Eu acho que tenho uma muito boa memória. Tá muito bem. Por favor, queira se encaminhar aqui para a sua tribuna, voltaremos a falar. O terceiro e último finalista, ao título de maior brasileiro de todos os tempos, é... Quem será? Quem será? É... O Cílio. 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 Eu já sei. Eu já sei. E vocês vão também saber agora. O vencedor desta noite, o último finalista ao maior brasileiro de todos os tempos, é a princesa Isabel! A luta esquecida dos negros pelo fim da escravidão no Brasil. Nós, o Brasil, fomos o último país da América a acabar com a escravidão ao longo de mais de três séculos. Foi aqui o maior destino de tráfico de africanos no mundo, quase 5 milhões de pessoas. Em nenhum outro país a escravidão teve a dimensão brasileira. Enquanto 389 mil africanos desembarcaram nos Estados Unidos, no Brasil foram 4,9 milhões. Isso representa 45% de toda a população que deixou a África como escrava. No caminho, cerca de 670 mil morreram. A abolição foi fruto de uma pressão social. Isabel foi exaltada pelo povo, mas a abolição não foi uma ação benevolente da princesa e do Senado. O Brasil da escravidão no Brasil foi impulsionado por diversos fatores, entre eles uma importante participação popular. Cada vez mais escravos, negros, livres e brancos se juntaram aos ideais abolicionistas. Durante esses 130 anos, somos maioria no país, 54% da população afro-brasileira. Mas não somos 54% no Congresso Nacional, nos ministérios, nos tribunais, nas universidades, nas grandes empresas privadas. Isso precisa mudar. Durante muito tempo, o estudo da história tratou a abolição como uma dádiva da princesa Isabel. Porém, há vários líderes negros que foram muito importantes. Somente mais tarde, os escravos passaram a ser considerados protagonistas do processo. Viva Lima Barreto, Luiz Gama, André Rebouças. Viva José do Patrocínio, Adelina, Maria Tomásia, Dragão do Mar. Viva o povo preto que luta e lutou pela nossa história. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria fazer um registro sobre a questão e a comemoração do 13 de maio. E dizer que o que existiu no Brasil foi a não abolição. Que esse país foi o último país do mundo que nós tivemos a abolição da escravatura. E isso traz sequelas enormes para o país até hoje. Ou seja, a perseguição, o rebaixamento, a falta de acesso da população negra no nosso país. O preconceito, a discriminação estão no dia a dia da população brasileira. Por isso, no dia 13 de maio, nós temos que mostrar que o racismo precisa ser combatido na raiz nesse país. O racismo não pode continuar estando em todas as escalas em que a população negra ocupa no emprego, na escola, no dia a dia, nas relações e, particularmente, na violação da polícia e na faxina étnica que é praticada. Oi, gente, pelo amor de Deus. Amanhã vocês não me aparecem com essa cara dessa princesa Isabel, não. Oi, meu povo. Então, amanhã eles falam que é o dia da abolição da escravatura, né? Mas não é. Nunca foi. A escravidão nunca saiu do corpo do povo negro. Quando a princesa Isabel assinou aquela carta de euforria, na realidade, o que ela assinou foi uma carta de despejo. Porque eles tiraram os nossos antepassados da César e jogaram na rua. E aí cada um teve que se virar como pode, ocupar os morros, os aglomerados, os fins de mundos, as periferias, para poder ter um lugar para residir. Então, a gente não tem o que comemorar. A gente tem que cobrar das autoridades uma reparação. Então, vamos todo mundo para a luta, estudar, se formar, se qualificar e ocupar os espaços de poder. Povo negro no poder. Mas se preparem. O principal motivo da abolição eu vou contar agora. O que acontece é, enquanto a gente aqui insistia na escravidão, a Inglaterra, que era o centro da economia mundial, estava vivendo a Revolução Industrial. Inclusive, o café que os escravos produziam aqui no Brasil era consumido pelos trabalhadores ingleses. E vocês sabem que a Revolução Industrial resultou em produção em massa, né? Ou seja, as fábricas conseguiam produzir muito mais produtos. E se a produção das fábricas está maior, o consumo tem que ser maior também. Tem que ter gente para consumir, senão vai ter prejuízo. E aí o fim da escravidão surge. Não como bondade, mas como uma estratégia para transformar os escravos em consumidores. A realidade é que as pessoas negras continuam sendo exploradas da mesma forma que séculos atrás. A única diferença é que agora elas recebem um salário mínimo, ou menos que isso, para poder pagar os custos da sua própria senzala. E ainda encher os bolsos das elites com dinheiro. Essa liberdade que a gente celebra tanto que os negros ganharam no 13 de maio, ela é meio que uma ilusão. Quando pessoas negras continuam trabalhando em excesso, sendo mal pagas, sem carteira assinada, sem direitos, sob pena de morrer de fome, a gente vê que elas não estão tão livres assim. Mas podia ter sido de outro jeito, sabe? O projeto dos abolicionistas era bem diferente do que foi assinado pela princesa. O projeto original previa o mínimo de reparação histórica, ou seja, o pagamento de uma renda mensal aos negros libertos e também uma distribuição de terras. Ou seja, basicamente o que foi dado aos imigrantes europeus que vieram para o Brasil para poder substituir a mão de obra escrava. Mas a princesa Isabel resolveu deixar isso para lá e assinou a Leáuria sem nenhuma política de reintegração dos negros da sociedade. Depois de serem sequestrados dos seus países, escravizados por mais de 300 anos, terem construído toda a riqueza nacional desse país e ainda ter lutado para sobreviver por gerações, tudo o que os negros receberam por seu trabalho foi um grande nada. E liberdade sem alimento, sem lugar para morar e sem oportunidade de emprego significa miséria. Por isso, no dia 3 de maio, a queda das senzalas só significou a ascensão das favelas. Por isso, ao invés de simplesmente celebrar a sensatez da princesa Isabel, talvez valha mais a pena a gente buscar saber como as coisas realmente aconteceram. É dia de saber que o fim da escravidão foi sim uma vitória, mas que não significou o fim do racismo. Por isso, ao invés de celebrar o 3 de maio, que só atualizou a forma de explorar pessoas negras, muita gente prefere celebrar o 20 de novembro, que é o aniversário da morte de Zumbi, que era o líder do Quilombo dos Palmares, o maior do país. Esse é o dia da consciência negra, algo que pode nos libertar muito mais do que a lei aura. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome no outro, sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê. Repare como é belo. Vê. Nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos. Obrigado. Aplausos Uh! Uh!